E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo falando sobre uma coisa que eu não acreditei, tipo, na hora que eu vi eu falei o quê? Tipo assim, na verdade eu já imaginava, não vamos ser hipócritas. Eu acompanho o Lucas Lira, nossa, desde muitos anos, eu parei de acompanhar ele já faz um ano e pouco, tipo assim, de não ver vídeo e tal, mas é um cara assim que eu admiro bastante. Eu gosto muito dos vídeos dele, é um vídeo assim que você senta, você assiste, você se diverte, você meio que esquece dos problemas da vida, da correria. Tipo, o vídeo dele é muito gratificante de assistir, é muito relaxante, é muito engraçado. Sei lá, a gente que acompanha o youtuber, tipo, eu acompanho a Nina Secrets, a Karim Bachini, de youtuber masculino, ele, eu assisto. Então assim, são pessoas que a gente, parece que a gente, somos amigos, né? Todo mundo parente, todo mundo próximo. E hoje eu fui entrar no Instagram, então lá lá, assim, tipo, Lucas Lira e Sunayka termina. Pra quem acompanha eles há muito tempo, eu não vou mentir, a gente vê, percebe, assim, que às vezes, assim, a conexão do casal já não tava muito, assim, há um longo tempo. Eles tentaram renovar o relacionamento depois do nascimento do Noah. Antes do Noah, a gente via por vídeo, por história, coisas assim, meio estranhas, que eles não estavam muito próximos mesmo. É uma coisa, assim, é normal. Porque você vai passar muito tempo com a mesma pessoa e muda algumas coisas, assim, é muito complexo, né? Mas o importante que eu vi na mensagem é que eles vão continuar sendo amigos, claro, porque eles têm um filho junto. E eu sei que a questão de, assim, você ver uma pessoa que você ama, eles vão se amar ainda, é óbvio que se amam. Só que, assim, a questão do relacionamento já não estão em outro momento, né? O importante é manterem a conexão, manterem o companheirismo, tenham um filho, tenham uma história grande aí, pelo resto da vida. E é isso. Aí, eu me deparei com essa foto... Pela aí, amor. Com essa foto. Pela aí, amor. Eu me deparei com essa foto onde a Sunaika misericórdia. Que a Sunaika posta assim, Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Em respeito às pessoas que gostam da gente e admiram, viemos aqui contar que o nosso relacionamento chegou ao fim. Foram quase nove anos de muito aprendizado, dedicação, respeito e amor. Momentos incríveis e inesquecíveis. Memórias que nunca vão ser apagadas. Isso é óbvio. É uma vida, gente. Uma década. É quase, né? Tivemos o melhor presente que foi nosso filho. E, realmente, né? O nascimento do Noah ajudou bastante no relacionamento e tal. Sempre ajuda, né? Uma coisa assim mais... Enfim, são duas pessoas incríveis. Tomamos essa decisão juntos. Não houve traição. Nem falta de respeito. Antes que alguns especurem algo. E tem coisa que realmente não dá certo. Mesmo a gente se esforçando e tentando de todas as formas. Isso é realmente... Dava pra gente ver. Pra quem é fã, pra quem acompanha eles. A gente percebe que eles tentaram, né? Se esforçaram. E... E é isso. Tipo, é viver coisa diferente. Tipo, assim, eles estão nesse momento. É... Mesmo a gente se esforçando, você não fica impedindo pra gente voltar. Isso daí é óbvio. Gente, por favor. Igual aquele negócio da Selena e o John Sheeber. Misericórdia. Uma coisa... Gasta... É gasto. É... É... Desgastante. Tipo, é chato. É falta de respeito. Tipo, já foi. Virou a página. Mandem energias positivas ao invés de ficarem pressionando. Impressionar é horrível. Enfim. É... E voltar a repetir. Já tem algum tempo que estávamos fazendo de tudo para que desse certo. Como eu falei. A gente que vê. Que acompanha. A gente sabe que faz muito tempo que eles estão tentando fazer tudo dar certo. Pedimos muito respeito. Porque não tá sendo fácil e nem vai ser. Não vai ser fácil mesmo. Eles estão há muito tempo juntos. Gente, eles têm a vida toda juntos. Pra ter essa coisa assim, ó. De descolar. Vai ser um processo. É a gente mesmo, assim. Quando eu namoro. Tipo, um mês, dois meses. Dependendo da pessoa ali que você desapegar. É meio estranho. Tipo, assim. É ruim. Eu já namorei na minha vida duas vezes. Duas vezes? Não. Quantas vezes eu namorei? Acho que foram duas vezes. E essa daqui que eu tô é a terceira que vai fazer dois anos. Tipo, assim. No meu atual relacionamento. Já aconteceu de pensar bem lá no começo. Ai, não sei. Será que eu namoro? Aí você pensa assim. Como tá tão gostoso assim. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Só de pensar. Tipo, assim. No início lá dava um... Ai. É muito ruim. Então. É... O relacionamento de homem e mulher acabou. Mas continua a amizade. O companheirismo. O respeito. E o carinho. Temos um serzinho. Que é o nosso maior bem. Pra educar, ensinar e criar. Obrigada por todo o carinho que tiveram com a gente todos esses anos. Lucas e Bruna. E é isso. Eu não tô assim misericórdia. Eu não acredito que eles terminaram. A gente, como ela já escreveu. Pra quem acompanha há muito tempo. Sabe que já era um processo ali. Devemos mandar mensagens boas, positivas. Desejar o melhor pros dois. E é isso. São duas pessoas incríveis. Claro que a gente fica chateada. Imagina eles. E é isso, gente. Tudo de bom na vida de vocês. Vou mandar mensagem positiva. E por favor, gente. É isso. O que ela falou. Não fiquem falando. Ai, volta. E vai ficar durante anos falando a mesma coisa. Tá assim. Respeito por ambos os lados. Então é isso. Um grande beijo. E até mais.